Eu fico muito feliz de poder estar fazendo um projeto ao lado do Giovanni, que é um cara que eu sou fã há muito tempo. Amigos verdadeiros são irmãos que podemos escolher. E o Rick, na verdade, é um irmão que a vida me deu a oportunidade de escolher. E é um presente, na verdade, para todos os fãs. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel do livro Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você A gente também não tem Hoje com certeza nós vamos fazer uma viagem Fantástica pelos grandes sucessos Tanto do Rick quanto do Giovanni E vocês vão se emocionar Você vai se emocionar melhor Com certeza Boa noite aí Tudo bem com vocês? Eu queria só chamar aqui Cadê? Vamos lá pra família toda aí Tá meu irmão? Tudo bem? Obrigado aí pelo carinho Por ter trazido a gente aqui hoje Obrigado prefeito Obrigado 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 aqui Vocês que estão com a grande responsabilidade De fechar Fuxar de ouro essa grande festa Nós começamos com a grande cavalgada Primeiro show do Jorge Matheus Na segunda-feira Que lotou todo esse espaço Encerramos agora lá o rodeio Melhor rodeio que já teve na nossa história De Quirinol E nós estamos muito felizes Que todos vocês estão participando da festa Que não teve nenhum problema Na segurança pública A polícia estava aqui Garantiu a segurança Para que todos vocês Pudessem estar aqui Participando da segunda-feira E nós fico aqui O ano que vem 8 a 15 de julho 39ª exposição Artecária de Quirinol Com portões abertos Pra todo mundo pra participar Eu quero aqui Tirar o chapéu pra todos vocês Que participarem dessa festa E hoje eu vou apresentar o chapéu A Zéia levando a rua Ela vai tirar o chapéu Pra todos vocês Obrigado Quero só registrar também Ao vice-prefeito Zezé E sua esposa Sueli Que você aprendisse uma coisa Parabéns a vocês pela educação Lotado de gente E vocês são maravilhosos Quero dar os aplausos de vocês Pra essa galera maravilhosa Obrigado Agora do meio do show pra frente Eu vou jogar o Rick pra vocês E eu vou ganhar gente Eu tô bacio bacio hoje Obrigado prefeito Deus elimine vocês Obrigado pela oportunidade de estar aqui Obrigado Zé Obrigado gente Vem Obrigado 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 Obrigado.